Atenção, Miraculars! Este é mais um Alerta Miraculous! Não pode ser! Eu conheço bem esse anel e também conheço essas roupas! Não me restam dúvidas, são eles! Gabriel Agreste e Nathalie! E ela tá usando o anel da Emily! Que bomba! O que isso significa? Será que aconteceu alguma coisa com a Emily? Ou será que depois de tanto tempo cuidando da família Agreste, o Gabriel começou a se interessar pela Nathalie? Será que veremos hashtag Gabenat por aí? Só tem um jeito de saber! Ficar ligado na nova temporada de Miraculous!